Eu vou levar tudo viado, eu vou levar tudo como se não houvesse amanhã E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao modpack do Superman Pois é, o modpack tá completinho agora, tem skin, vou deixar todos os links na descrição, tá? Tem skin que coloca no lugar do bombado, tem o mod de voar, deixa eu usar o mod de voar aqui Deixa eu ver se eu vou conseguir, eu preciso subir algum pré, aí já consegui já, ó Já consegui, já estamos voando como o Superman Eita porra, vai ser numa árvore Esse aqui, esse modo de voo, tem algumas opções, por exemplo, dar boost, subir e descer o voo Cara, somos o Superman, né? Ó Ai sim, mano Não, essa eu fiz a música do Star Wars, eu esqueci qual que é a música do Superman Foda-se! Então tem o mod de voar, mas mais legal que isso, tem o mod Super Força e Super Velocidade também Que pode servir tanto pro Superman quanto pro Flash Pela que pro Flash tem aquele que é um foguete no cu, né? Eu já vi ele, acho que no canal do David Jones E aí tem um foguete no cu e esse é da hora Agora esse aqui tem o modo Super Corrida também, que você aperta aqui Você liga a força imparável E aí você começa a correr E aí cada vez que eu aperto o 8, ó, eu posso aumentar a velocidade da corrida, certo? Então se liga a minha velocidade Puta, não, ficou muito rápido agora, pera aí, peguei pesado Deixa eu colocar mais ou menos assim Ih, tá cruzão! Entendeu a parede? Não Ó, ó, e aí galera, se liga que foda Se liga que foda Tá, pera aí Preciso diminuir o raio O raio, eu vou diminuir pra bem pouquinho Dois E agora, ó, se liga, ó Eita porra, mas ela tá muito rápido, mano Calma, Superman Eita porra, nem se eu comecei a voar, velho Calma, calma, calma Vamos tentar voar, vamos tentar quebrar uns carros assim voando Vamos ver se a gente consegue Não deu muito certo Ah, olha, a gente pode ainda dar um dash, ó, que louco Caralho, tá, beleza E aqui foda Olha, mano, a gente vai levando tudo, velho Vai levando tudo, velho Olha isso Eita, cuzão! Mas tá muito rápido, Superman Agora vamos voando, vai Vamos voando, ver se a gente consegue Ó, aqui, ó, voando, ó O bagulho pegando o impacto do meu voo, velho Que foda isso, jovens Cara, o modpack só não tá completo ainda Porque ainda não existe o olho, o visão de raio-x Aquela visão de raio-x, não, né? A visão de raio-x, não, ele não vê nada, através de nada Ele só vê o laser Eu diminui um pouco mais a velocidade pra ficar mais fácil de controlar Olha que louco, mano Olha isso, caralhão! Eita, porra, já comecei a voar Já já me damos no voo aqui Ó, se liga Estante, estante de Superman Oh my! Mais estantes aqui, ó Eita, porra Mano, isso é muito legal Ih, cara, agora fodeu Vou travar aqui no mar, cacete Não cai Não cai super, ó, já levei alguém ali já Tadinho do, 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 do Trabalhador Aqui, ó, um caminhão, ó Vai Voa Superman Não voa, filha da puta Aqui pra cá agora Será que eu consigo levar? Ah, é, as grades As grades dos postes ainda não voam O cara falou que ele tá arrumando mod ainda, né? Pra que ele, pra que a gente consiga também Agora a gente vai voar para o centro de Los Santos novamente É um, é dois, é três E... Vai Pã, pã, pã Nossa, parecia muito legal voar, sério Tá, a gente vai entrar lá para o centro de Los Santos Que daí é mais, mais caos Pra gente testar novamente o mod de velocidade Segurar o shift aqui pra dar um boost de velocidade Acho que talvez eu vá mais rápido correndo do que voando Vamos ver Eita, porra Ó, bela tensagem, rapaz Meu Deus Ó, só os carros indo embora, ó Eita, porra É muita velocidade, jovens É o homem mais rápido do... Bom, não é o mais rápido do mundo Porque o flash é mais rápido do super-homem Mas até aí, né? Eita, cuzão Eita, cuzão O maluco é muito zica, né, mano? Olha a velocidade do... Que fica... Oh, fica muito louco Eu gostei pra caralho dessa parada da física, né? Porque é tipo como se fosse o seu... Sei lá, tipo o seu raio de... Ó, olha o raio 10 Olha o raio 10 agora, ó Eu vou levar tudo, viado Eu vou levar tudo como se não houvesse amanhã Caralho Deixa eu ver se eu consigo fazer... Olha, olha Olha o que a gente faz, mano Olha isso, velho A gente tá levando tudo É muito rápido É muito forte É o super-homem Talvez... Bom, não sei Bom, com o flash não ia ficar legal, não, mano Porque é força, né, velho O flash é só velocidade, assim Nesse ponto, né? Aqui... Eita, porra Quero quebrar tudo nessa porra Vai, 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 vai Voa, não voa Voa, não voa, voa Não voa Voa, rapaz Voa, super-homem Não tá voando Olha, mano Caralho O raio é alto Fica muito insano, mano Olha isso Caralho Vamos pegar uma velocidadezinha aqui E vamos pular Vai, tentar voar Voa, super-homem Não tá voando Mas, enfim, pessoal Os links estão na descrição Então, quais modos que tem aqui? Tem o mod de super-força Né? Que é o que faz isso com as pessoas Tem o mod de... De... Ó, agora eu tô devagarzinho Peraí, eu quero colocar um pouquinho mais de velocidade Ok? Tem, então, o mod de super-força Que leva as pessoas e os veículos assim Tem o mod de voar Que você tem que pular alto E segurar o S Pra pegar um pouquinho de altitude E tem o skin do super-homem No lugar do bombado da praia Beleza? Provavelmente, se eu vire aqui nos bombados da praia Vai ter alguém com a roupa do super-homem Talvez Vamos ver Cadê? Ali, ó Tem um cara ali com a roupa do super-homem Deixa eu desligar aqui Ali, ali, ó Aqui, aqui, ó Aqui, ó Vocês viram? Então, substituí a skin dos bombadores Beleza? Eu espero que tenham gostado Se você gostou, não esquece de avaliar Deixando o seu joinha No seu favorito Deu um trabalho desgraçado Pensar nesse mod Então, por gentileza Não esqueça aí De deixar a sua avaliação Queria agradecer o apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu! Ó, que bela cena, né? Valeu! E valeu!